Tudo bom? Eu sou a Mirella Pisani e sejam todos muito bem-vindos a mais uma Segunda Sinistra pra você começar a semana com o c*** travado. Ó, hoje tá tenso, viu? História boa, história que vocês sugeriram lá no direct do meu Instagram. Aliás, quem ainda não me segue, me segue lá, arroba Mirella Pisani. E mandem sugestões, tá? Queremos sugestões. Bom, de repente começou a aparecer um monte de gente lá no meu direct falando sobre um documentário. Gente, olha, eu fui atrás e eu achei bem interessante e eu trouxe aqui pra vocês. Vamos falar sobre uma família no Canadá que se mudou pra uma casa antiga, um casarão na verdade, e coisas bem bizarras começaram a acontecer por lá. O filho, o menino, né, da família, conta que as coisas que ele viveu nessa casa mudaram a vida dele pra sempre. Vocês estão preparados? Então vem comigo. Vamos lá, essa história começa quando uma mulher chamada Cindy conseguiu um novo emprego e se mudou pra uma cidadezinha de Vancouver chamada Crofton. Ela tinha dois filhos, o Wyatt e a Jessica. Eles encontraram uma casa pra alugar nessa nova cidade, e quando eles entraram pela primeira vez nessa casa, as crianças já não curtiram muito o lugar. Eles contam que a casa era muito grande e bem antiga, e que ela parecia um castelo mal assombrado. Por que eles escolheram essa casa? Não sabemos. Na verdade, sabemos. A casa tava com um preço, assim, bem legal e era bem grande, então meio que, assim, vai essa casa mesmo. Tá ótimo. Tá, nesse primeiro dia, o menino foi até um depósito e viu uma mancha grande na parede. Ele não entendeu, né, não sabia identificar exatamente o que era, mas ele sentiu que não era uma coisa boa, como se eles não fossem bem-vindos ali, naquela casa. Já a menina, assim que entrou, meio que fez uma birrinha, assim, e disse pra mãe que nunca ia morar naquele lugar. Mas a Cindy meio que conseguiu convencer ele e a menina, e eles acabaram se mudando mesmo. Só que não demorou muito pra coisas bem estranhas começarem a acontecer. Eles contam que, desde o início, desde esse primeiro dia, eles já começaram a sentir coisas bem estranhas. Tinha alguma coisa diferente ali, naquela casa. Ela tinha muitos objetos antigos e vários bonecos alinhados, assim, em cima das cadeiras, dos sofás, e isso era muito sinistro, dava uma atmosfera, assim, uma áurea estranha, né, pra dizer o mínimo. E detalhe, tá, esses bonecos eram grandes, assim, do tamanho das crianças. Imagina. A casa também tinha um depósito e esse era um dos lugares mais bizarros. A Cindy, a mãe não conseguia entrar lá por nada, assim, nada mesmo, nem pra limpar, ela conseguiu entrar. E o menino conta que o que ele viu naquele depósito afetou a vida dele pra sempre. Eles também sentiam cheiro de fumaça de charuto. E isso vinha do topo da escada, assim, de um dos quartos em que ficava uma cadeira de balanço. A gente não gosta de cadeira de balanço nesse canal, já dá um arrepio. E assim, não tinha ninguém no quarto, muito menos um charuto, né. Só que eles sentiam o tempo todo uma presença, como se tivesse alguém ali sentado naquela cadeira fumando. Bom, logo nos primeiros dias, o menino tava com bastante dificuldade pra dormir e passava praticamente a noite toda acordado. Até que, em uma dessas noites, um carrinho de brinquedo, um caminhãozinho de bombeiros, ligou sozinho. E eles juram, até hoje, que esse brinquedo tava sem pilha. Só que, mesmo assim, ele funcionou e começou a disparar a sirene no meio da noite. Depois disso, né, depois que o caminhãozinho começou a ligar a sirene, andar pelo quarto, o menino conta que ainda começou a ouvir passos pela casa. Então, ele ficou completamente apavorado, cobriu a cabeça, assim, com um cobertor, só que os passos continuavam se aproximando. Até que ele criou coragem, levantou, saiu correndo e foi pro quarto da irmã, né, pra não ficar lá sozinho. E foi lá que os dois contam que viram, claramente, o fantasma de um homem. Os dois viram a mesma coisa. Esse homem, esse fantasma, né, tava na cadeira de balanço e as crianças contam que conseguiam ver a luz laranja aumentar e diminuir do rosto dele. Como se ele estivesse mesmo fumando um charuto, sabe? Como se ele tragasse, assim, e acendesse uma luz e depois ela diminuísse. Conforme ele, tipo, ia afastando, assim, o charuto. É bem tensa essa parte, é bem bizarro. Bom, depois desse dia, a Jéssica, a irmãzinha, né, ficou muito assustada e não conseguia mais dormir no andar de cima. Tá pouco? Tá, né? É que tá só no começo ainda, gente, vai ficar bem pior. Nessa casa, ainda tinha um galpão, que era tipo uma lavanderia, assim, ficava nos fundos. E um belo dia, a Jéssica foi até lá e simplesmente achou fotos de pessoas em caixões. Eram várias fotos de várias pessoas diferentes. E, pasmem, essas fotos tinham sido tiradas dentro daquela casa. Ah, e só um detalhezinho, tá? Depois, eles também acharam, nessa mesma lavanderia, vidros que tinham formol e fluidos de embalsamento. Tá bom pra você? Tá, o menino começou a se dar conta de que a casa era realmente assombrada e a coisa foi só piorando. Ou seja, essas aparições foram ficando cada vez mais frequentes. Bom, vamos lá que agora a coisa começa a ficar bem mais interessante. Vem comigo. A essa altura, eles já sabiam que a casa tinha sido construída por um homem chamado Henry Croft. Ele foi um empresário muito rico lá nos anos 1900 e era dono dos terrenos de mineração da cidade. Aí, pronto, né, gente? O menino juntou as coisas e começou a ter certeza de que aquele espírito do charuto era o Henry. Ele conta que um dia ele foi empurrado da escada e se machucou muito. E, sim, ele acredita que foi o Henry quem fez isso. Mas ele não contou nada pra mãe dele. Ele disse que tinha caído sozinho e tal. Porque, segundo ele, né, ele não queria estragar todo o esforço que a mãe tava fazendo pra reconstruir uma nova vida, assim, com a família ali naquela cidade. Só que, mesmo sem saber, né, de todas essas coisas que as crianças estavam vendo e vivenciando ali na casa, a Cindy também sentia que a casa tinha uns troços esquisitos. Ela conta que tentava não levar muito a sério, só que conforme o tempo ia passando, as coisas só pioravam. Os brinquedos ligavam sozinhos à noite e eles se mexiam sozinhos também pela casa, como se alguém ficasse brincando com eles, né, ou fazendo algo pra assustar as crianças. Até que, em uma dessas noites, o menino se assustou com os barulhos e, quando ele tentou sair da cama, acabou pisando em anzóis de pesca que estavam espalhados, assim, virados pra cima no chão do quarto. Ele se machucou sério, o corte foi bem profundo, tanto que ele chegou aí pro hospital, levou ponto e tal. O material de pesca era da família, tá? Não foi uma coisa que simplesmente apareceu, brotou ali na casa. Só que eles contam que isso, que esses equipamentos, eles estavam muito bem guardados e, de uma hora pra outra, eles simplesmente apareceram ali no quarto, do lado da cama. Bom, com tudo isso acontecendo, as manifestações ficando cada vez mais intensas, todos esses acidentes e tal, o menino foi ficando cada vez mais introspectivo. Antes disso, ele era um garoto bem pra cima, bem alegre e bastante sociável até, só que ele começou a se afastar de todo mundo, inclusive dos amigos, da família, e ficava mais sozinho, assim, mais na dele, pensando sobre todas essas coisas. Só que nesse período, ele também começou a se interessar pela história da casa e pela história também do próprio Henry, que era o antigo proprietário, né, da residência. E aí, ele decidiu voltar no depósito, onde ele tinha visto aquela mancha na parede, lembra que eu comentei com vocês lá no começo? Pois é, lá, nesse lugar, tinha muitas caixas, com jornais bem velhos. E ele começou a dar uma vasculhada nesse material. Até que, ele encontrou um jornal que tinha uma foto do Henry e, quando ele viu essa foto, ele reconheceu na hora. E ele disse que era, sim, o espírito que ele via pela casa. Porque até então, ele suspeitava, né, só que ele nunca tinha visto uma foto desse homem. Então, meio que esse jornal, a foto dele ali, serviu pra comprovar que era realmente o Henry que tava assombrando todo mundo. Ele conta que ficou com bastante raiva, né, ele diz isso no documentário, que sentiu uma raiva muito forte. Só que ele também, ao mesmo tempo, tava muito curioso por toda essa história. Então, ele continuou mexendo nos jornais e ele descobriu uma coisa ainda pior. Ele achou uma matéria que dizia o seguinte. Suicídio na casa de Henry Croft. Ou seja, o inquilino, antes deles, tinha tirado a própria vida lá dentro. E a casa ficou vazia por quatro anos, antes da família se mudar pra lá. E, provavelmente, né, foi por isso que eles conseguiram alugar um casarão daqueles por um preço tão baixo. Só que, assim, eles não eram da cidade, né? Então, não faziam ideia sobre o que tinha acontecido na casa e nem de quem a casa era ou quem tinha construído aquele lugar ou o que tinha acontecido lá dentro. Enfim, o menino ficou desesperado, né, imaginando o que o antigo morador tinha passado lá dentro pra decidir tirar a própria vida. E ele tinha certeza que isso tinha sido provocado pelo espírito do Henry. Aliás, não sei se vocês se atentaram. Ele achou uma mancha no depósito. Depois, ele descobriu que o cara se matou no depósito. Então, aquela mancha era o sangue do cara que tava espalhado na parede. É bem bizarro. Bom, até que com o tempo, essas manifestações foram só piorando e com uma frequência cada vez maior. Até que aconteceu a pior noite da vida deles dentro daquela casa. Eles contam que nesse dia, a mãe deles não tava lá e eles estavam com uma amiga da Jéssica, a Dayane, e simplesmente, do mais absoluto nada, tudo começou a desmoronar. Os objetos caíam, quebravam, a casa toda tremia. Era surreal, assim. Literalmente. Era coisa de outro mundo mesmo. Bom, eles então saíram correndo, né, pela rua e foram pra casa da Dayane, amiga da Jéssica. Eles eram meio que vizinhos. De lá, eles ligaram pra Cindy e ela voltou pra casa correndo. Quando ela entrou na casa, tudo tava em silêncio. Só que a casa tava detonada. Tinha um prato preso na parede, como se ele tivesse sido arremessado, sabe, ficado lá. Os móveis estavam revirados, as cadeiras jogadas, a mesa pro lado, assim. Tava um verdadeiro caos. Enfim, ela viu tudo aquilo e foi pra casa da Dayane, né, pra pegar os filhos, pra ver se tava tudo bem. Só que nessa noite, aconteceu uma coisa ainda mais bizarra. A Dayane, a amiga da Jéssica, não queria voltar pra aquela casa, né? Claro, porque ela tava com muito medo, tava apavorada com tudo que ela viu. Só que ela foi acompanhando eles até uma parte do caminho. E quando ela tava voltando pra casa dela, a mais ou menos uns 800 metros, assim, de distância, ela sofreu um acidente de carro. E morreu. Até hoje, a Jéssica se culpa muito, né, por ter levado a amiga naquele dia. E toda a família tem certeza absoluta que o acidente teve alguma ligação com tudo que já vinha acontecendo na casa. E aí, gente, no documentário, enquanto a Jéssica tá contando sobre isso, exatamente nessa parte da morte da amiga, a luz do estúdio cai... completamente. É tenso? É. Mas assim, agora, sendo bem honesta com vocês, eu sempre desconfio muito dessas coisas gravadas, tá? Mas enfim, tirem suas próprias conclusões a partir disso. Sempre acho que é um pouco de sensacionalismo ali, achei muito conveniente. Mas quem sou eu pra falar sobre isso uma vez que as luzes deste estúdio sempre dão problema? E eu juro pra vocês que não é armada. Ai, meu Deus, que um pouquinho nervosa você tá babei. Mas nesses documentários, assim, grandes, né, com essas coisas acontecendo, eu tenho as minhas desconfianças, tá? Bom, acontece que depois da morte da Daiane, eles decidiram finalmente sair daquela casa. E hoje, a família acredita que o espírito do Henry se alimentava de alguma forma da dor deles e do medo que ele sentiu pra permanecer ali na residência e não deixar ninguém, enfim, viver naquela casa, né, que ele tinha construído. Já o menino conta que, até hoje, lida com uma raiva excessiva que ele acabou desenvolvendo depois dessas experiências na casa. E ele disse que foi algo muito traumático e que marcou a vida dele pra sempre. Enfim, gente, essa é a história. Desconfio bastante. Desconfio. Mas também acho que tem coisas aí bem perturbadoras e bem assustadoras. Os americanos, assim, eles gostam de fazer bastante sensacionalismo com esses lugares mal-assombrados, né? Mas, de qualquer forma, mesmo sendo uma fanfic, que talvez não seja o caso, eu achei interessante. Achei muito... Achei promissora essa história. Acho que daria um filme. Pra quem acredita, é um prato cheio. Eu talvez ache que o quê? Aconteceram coisas nessa casa. Talvez não coisas nesse nível. Acho que eles deram uma floreada ali pra deixar o documentário mais interessante. Eu não sei. Não tô querendo muito acreditar nessa história, não. Comenta aqui embaixo se você já conhecia esse caso e o que você acha de tudo isso. Tá bom? Um beijo, deixa o teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fui!